Oi meu amorzinho, sabia que eu sou tão feliz por te conhecer, eu sou tão grato a Deus por poder compartilhar com você momentos do meu dia a dia, poder falar contigo sobre coisas aleatórias às vezes, e se eu pudesse, meu benzinho, teria dito desde a primeira vez que eu te vi o tamanho do amor e carinho que eu trago guardado em meu peito, é por isso minha vida, meu amorzinho, minha razão de viver, que todos os dias estou aqui, gravando essas mensagens pra dizer que você é a melhor coisa que já me aconteceu, você é uma mulher tão fabulosa do jeitinho que é, e eu gosto tanto de poder sussurrar no seu ouvido quanto você é especial, e claro que eu te quero, te quero de todas as maneiras porque sou viciado em você, meu benzinho, é sério, eu sou tão feliz por ter te conhecido, e esta é a minha forma de tentar de uma forma ou de outra, alegrar o seu dia, dizendo que você é tudo de bom, uma mulher fabulosa, e esta é a minha declaração de amor que eu quero que você escute com todo o coração, e com toda paixão, eu te amo muito meu bem, muito mesmo, e este amor é gigante, você é a melhor coisa que já me aconteceu, é como uma música linda, você é um sonho, você é a mulher que conquistou o meu coração, e o resto da minha vida, eu quero passar ao seu lado, quero dar o meu coração pra você fazer em cada mensagem de amor, porque fomos feitos um para o outro, que nossa felicidade não dependa do tempo, nem de sorte, nem de dinheiro, dependa só do nosso amor, eu te amo demais minha paixão, eu te amo do fundo do meu coração, e aí quero, de fato, passar o resto do meu dia ao seu lado, te amando, te desejando, falando desse amor pro resto da minha vida, com todo carinho, com toda paixão, ah, como eu te amo, ah, como eu te quero, pois é, minha vida, e é desse jeito, que eu quero acordar todos os dias, ao seu lado, dizendo o quanto você é maravilhosa, você, de fato, meu bem, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, é minha paixão, minha razão de viver, e nosso amor, ele é gigantesco, e é claro que todos os dias, eu vou te amar mais do que a minha própria vida, mais do que o meu mundo, porque você é o meu mundo, o meu anjo, minha linda, minha princesa maravilhosa, caramba, eu te amo demais, é por isso que eu tô aqui te fazendo esta declaração de amor, do fundo do meu coração, pra dizer, que eu tenho tanta sorte de ter te conhecido, você é a mulher mais especial do universo todo, você é a mulher mais gostosa do universo todo, e é sério, meu bem, quando eu digo, que dá vontade, meu amor, de gritar pro mundo todo, o quanto eu te amo, é, eu te amo de verdade, porque fomos feitos um pro outro, eu não tenho dúvidas, e eu peço a Deus, sabe, que a gente possa passar o resto da vida juntos, e eu quero dizer pra você, que eu tomei essa decisão na minha vida, eu tomei a decisão de te amar, e de transformar você na mulher mais feliz do mundo, por isso viajo em meus pensamentos, e esses pensamentos tomam forma na minha mente, no meu coração, e é como se eu pudesse, mesmo à distância, poder enxergar você de uma forma tão sublime, sou louco por você, meu amor, você é minha rainha, e eu sou um mero plebeu, mas sou devoto a você, e me joga aos seus pés, pois esse é o meu desejo mais puro e verdadeiro, meu coração tá aí, todo entregue em suas mãos, doido pra te amar, porque esse amor incendiou meu coração, e eu vou fazer da sua vida, um jardim cheio de flores perfumadas, vou te amar, além da vida, e eu prometo te proteger, te aquecer nas noites frias, te dar carinho, beijar você todinha, meu bem, nossa, como eu te quero, como eu te amo, desejo, meu bem, incendiar teu corpo com todo o meu desejo e prazer, e melhor ainda, eu quero só você pra mim, o tempo todo, que delícia, não é? é o amor, gostoso demais, viver essa paixão, ah, como eu te amo demais, como eu te quero demais, meu bem, olha, a minha vida toda, eu sempre procurei uma mulher, pra domar esse coração apaixonado, desse mineirinho, ah, que coisa boa, meu bem, coisa boa é poder te amar, e te amando eu sigo todos os dias, todos os dias, porque sem você eu não sou nada, nada mesmo, sem você eu não posso viver, sem você eu não consigo viver, você tomou conta do meu coração e da minha vida, e hoje, eu me sinto feliz por ter te encontrado, e assim, meu bem, nesta mensagem que te escrevo, eu decreto, que para todos sempre estaremos presos um ao outro, presos a este sentimento gostoso, que jamais deixaremos de sentir, um pelo outro, sempre que me perguntam sobre o amor verdadeiro, é em você que eu penso, só você, o meu bem querer, te amo minha vida, te amo do fundo do meu coração, e te fiz esta mensagem, toda carinhosa, especialmente, para a mulher da minha vida, e agora meu bem, confira sua inscrição em nosso canal, e se você gostou da minha declaração de amor, Declare também, o seu amor nos comentários, um beijo gostoso, e apaixonado, do seu poeta, seu mineirinho, que tanto te ama, da nossa vida, beijo gostoso, e a nossa vida, de nossa vida, que tanto te amo, beijo gostoso,